Olá meus queridos, a paz do Senhor, que alegria, nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos a Deus e hoje domingo né, vamos ter a nossa EBD, nossa escola, é uma maravilha, é uma alegria sempre poder estar com os nossos irmãos muito bem, nós temos aqui a palavra de Deus em Levítico capítulo 8 versos 14 a 17 então fez chegar o novilho da expiação do pecado e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e degolou e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e expiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, os dois rins e sua gordura e Moisés os queimou sobre o altar, mas o novilho com seu couro, a sua carne e o seu esterco queimou com o fogo fora do arraial como o Senhor ordenara a Moisés nós temos aqui agora a oferta da consagração pelo sacerdote essa temática aqui ela é muito importante porque ela vai destacar duas coisas uma vai destacar a importância da santidade para o serviço olha como isso é lindo santidade para o serviço aqui Moisés nesse ato estava deixando claro que o sacerdote que haveria de servir ao Senhor ele precisava ser santo visto que a unção ela foi colocada sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, sobre a pia, sobre o altar do holocausto o altar do incenso, o perfume aromático, o óleo da unção, a mesa, ou seja, a pia, tudo lá era santo tudo foi santificado, tudo foi consagrado para a glória de Deus de modo que o sacerdote para entrar nesse lugar o sumo sacerdote bem como os aronitas que iam lidar com as coisas santas eles precisavam estar purificados para exercerem a função para a qual o Senhor havia de designá-los ou seja, eles teriam que ter vidas santas daí, naquele ato, o sacerdote punha a mão sobre o animal para simbolicamente fazer transferência do pecado depois que era cumprido todo o rito era que eles estariam prontos, purificados, lavados eles poderiam desempenhar a obra de Deus isso fala profundamente para nós ninguém de vida suja, ninguém de vida imoral, ninguém de vida comprometida pode estar à frente da obra do Senhor pode fazer o trabalho do Senhor Deus não quer pessoas imprestáveis fazendo a obra dele Deus não quer obreiros de vida maculada, suja fazendo a obra dele isso é uma realidade tão clara que quando nós lemos Isaías 6 que tinha toda uma estrutura e relação com o rei inclusive parentesco ele deixa bem claro tu só podes fazer a minha obra quando a tua iniquidade foi tirada está lá no capítulo 6, 1 até o 8 é aí que o profeta Isaías quando recebe a brasa viva tirada do altar pelo anjo que toca nos seus lábios aí ele diz a tua iniquidade foi retirada então ele diz eis-me aqui e envia-me a mim Deus, ele ama a todos ele quer salvar a todos e ele deseja que todos proclamem a sua palavra mas para o tal é preciso que o obreiro tenha a vida santa o sacerdote aqui tinha que ser purificado tinha que ser lavado porque ele ia mexer com coisas santas coisas sagradas como é que Deus que é santo e que exige santidade ele vai colocar na sua obra uma pessoa que não tem uma vida santa uma pessoa que não tem uma vida ajustada uma pessoa que não tem uma vida adequada isso comprometeria o próprio Deus ora, como é que um Deus justo, santo, perfeito e bom vai colocar qualquer um para fazer a sua obra? não, senhores ele só busca os fiéis, os sinceros e verdadeiros para desempenharem a sua obra pessoas vividas, comprometidas, bagunçadas ele não vai aceitar por isso que ele matou ele mesmo, matou Nadab e Abiú ele mesmo julgou a casa de Eli você pode ver isso em 1 Samuel aí a Bíblia mostra que todos aqueles que não levaram a sério a missão sacerdotal foram punidos pelo Senhor de modo que Deus não quer para cuidar das coisas sagradas ele não quer qualquer pessoa ou seja, é necessário santidade para o serviço essa ideia de santidade quando Moisés foi chamado para desempenhar o trabalho de Deus em Êxodo 3 Deus deixou logo claro para Moisés tira a sandália dos pés o lugar que tu estás pisando é terra santa o Deus que estava chamando a Moisés deixou impresso na mente de Moisés para a vida de Moisés que o Deus que o estava chamando era santo e aqueles que iriam desempenhar a sua missão como Moisés precisava ser santo então aqui está a primeira lição dessa passagem bíblica quem vai lidar com as coisas sagradas precisam, todos eles precisam ter santidade é isso que o próprio escritor aos hebreus quando nós lemos 12 e 14 ele diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ou seja sem santidade sem santificação veja que ali ele não especificou ele disse ninguém aí envolve qualquer pessoa pastor, cantor, membro, crente de modo geral se não tiver santidade não vai ver o Senhor se não tiver santidade não pode estar no serviço de Deus Deus não quer pessoas com vidas duplas ou vidas comprometidas assumindo o trabalho dele não Deus quer pessoas sinceras Deus quer pessoas verdadeiras Deus quer pessoas honestas é por isso que lá em 1 Timóteo 3 a Bíblia diz requer-se dos seus obreiros como também Tito I que sejam irrepreensíveis marido de uma só mulher vidas consagradas para Deus note que até para servir as mesas um serviço humilde maravilhoso mas os simples atos de servir a mesa está lá em Atos 6 1 até o verso 4 era necessário que fossem homens cheios do Espírito Santo e está lá e de boa reputação então quer servir a Deus tem que ter vida santa tem que ter um viver santo então a primeira lição que nós temos aqui é que o sacerdote para desempenhar a missão ele tinha que ter um viver santo ser purificado passar pela oferta da consagração tinha que lavar as mãos na pia de bronze para desempenhar o trabalho do Senhor quem tem mão leprosa como está lá em Êxodo 4 quem tem mão leprosa não pode pegar na serpente não pode contrariar o mal veja que é necessário ter mão limpa para fazer a obra é preciso ter autoridade para pegar na cauda da serpente e fazer a obra de Deus como convém ok? a segunda coisa é que nós temos aqui uma lição pedagógica o local que eles iriam trabalhar era santo a missão era santa e o povo que eles iriam também desempenhar o trabalho eles teriam que ser santo perante o povo ou seja é pedagógico aqui porque como é que eles iam exigir algo do povo se eles mesmos não comprissem então era necessário que esse sacerdote primeiro desempenhasse a sua função a sua missão em santidade segundo eles procederiam em santidade para poder exigir santidade do povo olha em lucas 1.75 está escrito assim em santidade e justiça perante ele todos os dias você não pode viver em santidade você não pode andar em santidade se você não tiver esse compromisso com Deus aí entra a maior responsabilidade o povo tem que ver no líder santidade para que ele possa exigir do povo santidade se eu estou trabalhando no local santo e com coisas santas eu preciso andar em santidade é isso que o texto está mostrando para nós primeiro viver em santidade e a lição pedagógica é eu tenho que exigir do povo santidade mas eu tenho que proceder em santidade o apóstolo de São Paulo em Romanos 2 ele condena os judeus e diz assim vocês que dizem para não roubar roubam vocês que dizem para não mentir mentem ou seja uma liderança que exige do povo quando ela mesma não vive em santidade é muito comprometedor e Deus fez uma varredura Deus fez uma limpeza na casa de Saul porque eles não viviam em verdadeira santidade por isso que a palavra de Deus aqui ela está mostrando todos aqueles que vão desempenhar um trabalho para o Senhor tem que saber que ele é santo Levítico 19,2 1 Pedro 1,16,15,16 mas como é santo aquele que vos chamou sede vós santos em toda maneira de viver o Deus que me chamou para a salvação é santo o Deus que me chama para o trabalho é santo e se ele me chama para o trabalho para as coisas santas eu tenho que andar em santidade se assim não for você não pode estar à frente do trabalho do Senhor quem não tem seriedade quem não é verdadeiro quem não lida com as coisas de Deus com temor e reverência não pode servir ao Senhor não pode estar à frente da obra é necessário homens piedosos homens de vidas santas homens de consciência limpas para na verdade servirem ao Senhor e desempenhar o trabalho dele como convém fica com essa palavra e que Deus te abençoe antes da oração aproveito a orar pelo Joãozinho que faz sete anos e a mãe a mãe ou a avó ela disse que ele é ouvinte do programa todo dia sete aninhos não é isso? é, Joãozinho Joãozinho ó provérbio 22,6 ensina a criança o caminho que devem dar e ao crescer não se desviará dele Deus te abençoe Joãozinho muita paz felicidade obrigado pelo carinho e que Deus continue te prosperando que Deus continue te abençoando Pai Santo Pai Eterno Deus Todo-Poderoso entregamos tudo em tuas mãos colocamos tudo diante de ti queremos viver em santidade ajuda-nos nós não somos perfeitos nós somos falhos nós somos fracos nós somos humanos mas o Senhor colocou à nossa disposição as disciplinas necessárias para termos um viver santo a oração a palavra e o jejum que possamos viver assim orientados pela mesma para andar em santidade em justiça em verdade todos os dias Senhor nos ajuda Senhor que possamos ser exemplos dos fiéis exemplo no trato na doutrina no amor na comunhão que possamos viver a verdadeira vida em Cristo Jesus abençoa teus filhos abençoa o Joãozinho Senhor que essa data seja portadora de muitas e muitas outras em sua vida da vitória em nome de Jesus Amém